Olá a todos, sejam muito bem-vindos, este é mais um programa da Rádio Assembleia e esta semana eu destaco nós exibiremos programas muito especiais, é uma semana de decisão aqui na Assembleia Legislativa em que a Assembleia recebe os finalistas do Geração Atitude 2018. Hoje temos como entrevistado mais um desses finalistas e a professora dele, o nosso entrevistado de hoje, finalista é o Vitor Manuel Coutinho Zenini, estudante de 15 anos do Colégio Estadual Sagrada Família de Siqueira Campos e ele está acompanhado da professora dele, Silvia Carla de Campos Carpanese, professora de Sociologia que teve a tarefa aí de motivar esses estudantes para que pudessem trazer propostas interessantes seguindo aí as regras do Geração Atitude 2018. Então a minha primeira pergunta para você, Vitor, é quando você começou o trabalho com a sua professora em sala de aula, apresentando o seu projeto, você imaginava que ia chegar onde chegou? Você está desembarcando agora em Curitiba para uma visita importante aqui na Assembleia Legislativa, na nossa Casa de Leis. Ah, olha, de começo, vou confessar que eu não pensava que ia chegar até aqui, né? Mas eu sempre acreditei na possibilidade que poderia ser um dos finalistas. Certo, bom, para destacar aqui o projeto apresentado pelo Vitor, que garantiu vaga entre os 32 finalistas e superou mais de 500 projetos, né, que foram apresentados de estudantes de todo o estado, é um projeto que propõe diminuir o consumo de energia nas escolas estaduais de todo o Paraná, certo? Com a implantação de placas para captação da energia solar, correto? Correto. E você teve uma preocupação no seu projeto, inclusive de de como seria a instalação dessas placas, é isso? Como é que vocês pensaram essa ideia toda? Então, a gente, a nossa professora, ela propôs o nosso trabalho, trabalhou a cartilha do Geração Atitude, aí a gente foi, fez algumas pesquisas, é aí que eu tive a ideia, a gente tava, a gente sabe que o mundo tá, por muita poluição. Fala-se muito, né, no consumo excessivo de vários, vários produtos aí, né, energia, energia, energia que causa poluição, inclusive. Sim, então, justamente, a energia solar é uma energia limpa, então, eu pensei, por que não, né, nas escolas, já que já iria diminuir muito, é, não sei dizer, o consumo. E o impacto ao meio ambiente. E o impacto também. Quer dizer, uma preocupação grande, antes de começar, de projeto ser formatado, era preocupação com o meio ambiente, isso, mais ou menos, era uma linha pra vocês. Exatamente. Aí, isso deu o start aí da ideia do projeto. Agora, professora, na hora de colocar, é, o exercício em sala de aula, porque tudo começou com o exercício, né, vocês tinham a cartilha em mãos, é, essa cartilha que propõe aí, o, a, que todo, que os estudantes ingressam no Geração Atitude, e tinha que trabalhar a cartilha em sala de aula. Como é que foi mobilizar os estudantes dentro de sala de aula, fazê-los acreditar que seria interessante eles apresentarem algum projeto de lei? Como é que foi o comecinho disso tudo lá na Escola Sagrada Família? Antes de chegar ao material, eu já conversei com eles, falei que nós estaríamos trabalhando sobre a Geração Atitude, que nós iríamos ter uma cartilha a seguir, e que todos eles precisavam participar, que eu precisava da participação de todos. De início, como sempre, né, mexer com o adolescente, falaram que não queria, que era chato, falar de política, falar de leis, mas teve, assim, uma mobilização bem importante, bem participativa, foi 100%, 100% não, mas 80% do ensino médio participou. Quer dizer, o início desse tema provoca uma certa reação, assim, foi essa também a reação do Victor, ou ele já encarou de frente o desafio que teria, como é que foi no início? O Victor, ele é tímido, daí foi a reação, porém, ele não demonstrou como os outros, ele ficou mais reservado, mas também era a mesma reação, não queria fazer, principalmente primeiro ano, tudo novo, e disciplina nova, né, que a sociologia é uma disciplina que eles não tinham. Bom, o Guia do Cidadão, que vocês apresentam para os estudantes, ele leva também informações sobre o funcionamento, né, do Poder Legislativo, do Poder Executivo, você já tinha aprendido sobre isso? O que você aprendeu nesse Guia do Cidadão que você destacaria, Victor? Olha, tinha bastante coisa que a nossa professora já tinha trabalhado com a gente, mas uma que eu lembro bem assim era o plebiscito e... esqueci o nome do outro... O referendo. O referendo. Tá. Participação popular, então, na vida política de um país, enfim, de um Estado, é isso. É. Foi um destaque isso aí para você. Foi. Professora, qual que é a importância, na sua opinião, de levar essas informações que estão no Guia do Cidadão para os estudantes, esses que estão começando no ensino médio, mas também os alunos de segundo e terceiro ano? Qual é a importância de eles receberem um pouco mais de informação sobre o funcionamento do Estado, do Poder Legislativo, do Judiciário, do Executivo, inclusive do Ministério Público? Para que eles saibam qual é realmente o funcionamento do nosso Estado, como que é feita essas leis, que não é simplesmente uma pessoa que chega lá e faz a lei e tem que ser cumprida. Eles têm que saber de onde que vem, como que é a fomentação de tudo isso. Antes do Guia do Cidadão, esse aprendizado, quer dizer, esse conteúdo era apresentado aos estudantes? Na sua opinião, acho que faltava alguma coisa? Esse conteúdo é um conteúdo complementar, importante? O que muda com esse conteúdo que chega junto com o Guia do Cidadão? Não, é um conteúdo complementar, principalmente com as palestras que tem, igual nós tivemos a presença da promotora no colégio. Então, mobiliza, né? Mobiliza, né? Todos os estudantes. Daí as perguntas que eles tiveram são perguntas até pertinentes à área dela, que muitas vezes nós, enquanto professores, não sabemos responder. A senhora lembra de alguma que chamou a atenção naquele momento? Apenas para destacar aí a dinâmica mesmo da atividade. A questão do auxílio... Do auxílio do moradia do judiciário, eles questionaram. Até foi uma pergunta que vai com um pouquinho de crítica. Eles perguntaram. Algumas coisas em relação à política, porque estava bem na época de eleição, eles também questionaram isso a ela. Professora, e você imaginava que o resultado seria tão motivador, tão interessante, né? Porque tem um aluno seu que agora é finalista, que está em Curitiba representando todos os alunos de Siqueira Campus, na realidade, né? Eu sempre acreditei no potencial deles, de todos. Mas, como tinha bastante projetos, é um núcleo grande, eu não esperava. O que a senhora achou, o que você achou do que ele apresentou, desse projeto de lei, da maneira como ele veio apresentado? Qual foi a opinião sua? Eu fiquei surpresa por ele ser um adolescente, né, novo, e já ter essa preocupação com o meio ambiente, com o impacto, com o consumo, valor até financeiro, e o impacto ao meio ambiente. Então, agora, Vitor, eu queria que você trouxesse alguns detalhes dessa lei. Primeiro, como é que foi a concepção dela? Primeiro, você teve a ideia. Depois, você desenvolveu o que teria de conteúdo essa lei, que exigências ela trará para a sociedade, né, para a comunidade escolar, e que benefícios trará? Você podia, resumidamente, explicar para a gente isso aí? Sim. Primeiro de tudo, seria obrigatória a implantação em todas as escolas, os benefícios seriam, então... A economia. A economia vai reduzir o consumo, sem falar que... Impacto ambiental menor, né? Aham. E também vai reduzir o consumo. Então, consequentemente, vai sobrar capital. Esse capital, quem sabe, pode ser investido na infraestrutura da escola, ou em outras coisas que podem ajudar a gente a ver um local melhor. No texto aqui da lei que se apresentou, inclusive, sem impacto ambiental, se destaca produção de resíduos, o governo seria o responsável pela aquisição das placas, né? E há uma preocupação, inclusive, no descumprimento da lei, tanto que ela prevê que quem não cumprir a determinação pagaria até multa, tem até um valor estipulado de multa, R$ 5.328,00 para o diretor, eventualmente, que com o recurso não... aplicar o recurso na instalação desses painéis é isso? Por que que vocês tiveram a ideia, inclusive, de já propor uma multa aí com relação a isso? Porque seria, tipo, um valor médio, assim, como se dizem em geral, porque o custo vai depender de acordo com o caso de instituição. Com a realidade, né? Aham. Sem falar também que, além da multa, o diretor vai ser afastado temporariamente do seu cargo. Caso também o governo não envie o dinheiro necessário, será aberta uma investigação da Polícia Federal. Quer dizer, a preocupação é para que tudo seja realizado conforme determina a legislação. Porque o teu projeto poderia simplesmente exigir que as placas, né, para a economia de energia do consumo, inclusive, fossem instaladas. Mas não, você se preocupou com a parte da gestão, inclusive. Por quê? É isso que eu queria saber. Porque deve ser implantado, né? Todos devem seguir isso. Então, cobrando atuação, de fato, do gestor. Seja do diretor, do responsável, pelo envio de recursos, enfim, certo? Certo. E assim, como é que foi redigir esse texto? Muita dificuldade, onde estavam os pontos mais críticos ali? Foi tranquilo acertar esse texto? Teve muita ajuda da professora? Como é que foi? Então, no começo eu fiz um projeto, a professora ajudou, foi mudado algumas coisas. Foi discutido. Foi discutido, foi acrescentado, para que se tornasse melhor. E assim, em Siqueira Campos, quantos alunos se inscreveram? Só não tem ideia, né? Pelo menos na sua escola. Nós enviamos cinco projetos. Cinco projetos estavam inscritos. Porém, teve mais de cinquenta projetos. Da cidade de Siqueira Campos. Do Colégio Sagrada Família. Muito legal, hein? Que participação bacana. E como é que foi ter, analisar o resultado, né? Ver que um dos alunos era finalista? Ah, foi muito bacana. Como é que foi receber essa notícia, Victor? Ah, eu lembro que estava lá na sala, estava no horário de outro professor. Aí a professora me chamou. Alguém chegou eufórica na sala. É. Aí eu fiquei meio assustada, né? Aí ela falou que meu projeto tinha passado. No começo eu nem acreditei, né? Voltei, contei para os meus amigos. Depois contei para a minha família. Todos ficaram muito felizes. Como é que foi a reação da mãe e do pai em casa? Ah, minha mãe, minha avó, meu avô. São muito coruja, sabe? Ficaram muito felizes. Tanto que até vieram para Curitiba. Ah, que legal. Vieram juntos. Sim. Vai ser uma torcida enorme, então, no plenário da Assembleia, é isso? E a expectativa para essa viagem? Qual era a expectativa de vocês para essa viagem? Tem uma semana repleta de atividades. Vocês vão visitar, vão ter oportunidade de visitar a governadora, o Palácio Iguaçu, conhecer os deputados, né? Vocês já estão aqui na Assembleia, estão tendo sessão plenária nesses dias. Quer dizer, estão tendo uma série de atividades. Como é que está a expectativa para conhecer tudo isso? Ah, olha, todo ano eu sempre venho aqui para Curitiba, mas nunca visitei coisas, né? Sim, o poder. Sim. As casas do poder, vamos dizer assim. Sim, então está sendo uma coisa nova, bastante interessante. Muita curiosidade? Sim. Quais as suas dúvidas? O que você mais tem vontade de conhecer? Você só está chegando na cidade, tem bastante coisa aí que você sabe que vai conhecer. O que você está mais ansioso? Ah, eu vou, hum, estou ansioso para a Assembleia. Para ver como é que funciona, como é que é a dinâmica dos deputados no plenário, é isso? Sim. E você, professora? Eu também, também é a Assembleia. Já tinha tido essa oportunidade? Não, não, primeira vez. Como é que é? Já vim várias vezes para Curitiba, mas também reconhecer a Casa dos Poderes, não. Como é que é para a professora? A professora em sala de aula, evidentemente, ela tem uma larga experiência, que ela compartilha dessa experiência com os alunos, muitos ensinamentos. Essa é uma lição nova para você também, mais uma lição importante. Como é que é ter essa oportunidade e poder levar um pouquinho do que você vai conhecer, descobrir aqui para seus alunos lá em Siqueira Campos? Vim para aprender. Estou aqui de docente e de docente com o Victor. Estou aprendendo. E a expectativa maior? É ver o Victor amanhã, defender o projeto dele. Pois é, ainda tem mais essa tarefa importantíssima. E amanhã, pela primeira vez, é uma novidade, né, nessa edição do Geração Atitude, todos os 32 finalistas vão ter oportunidade de apresentar e defender seus projetos de lei. Como é que você se preparou para esse momento? Você vai estar lá na tribuna, o terno novo, provavelmente. Quando eu fiquei sabendo, eu fiquei bastante nervoso, porque eu tenho muita vergonha. Muito compreensível, muito compreensível. Tenho muita vergonha. Até, tipo, na escola, apresentar trabalho, assim, eu já sinto vergonha. Agora, imagina lá, muita gente. Vou te preparar, aí, muita gente, deputados, televisão gravando, televisão ao vivo. Mas vai ser legal. Ainda mais com uma ideia tão interessante essa tua, né? Então, eu fiquei bastante nervoso. Eu tentei ensaiar, escrevi a minha apresentação. Vai ser na hora, lá. Como é que está, professora, a expectativa dos familiares? Eu quero saber a visão da professora. Meu Deus! A mãe dele manda mensagem 5 em 5 minutos. O que temos para agora? O que vocês estão a fazer agora? Está muito, assim, o tio dele é jornalista, daí o tio dele também queria vir. Que legal! Também foi no colégio fazer uma entrevista com ele. Então, a família toda, assim, abraçou a causa mesmo. Professora, e como é que foi a reação na cidade, de uma maneira geral, né? Muitos estudantes, muita gente, acho que, imagino que teve acesso a essa informação, de que um estudante de Siqueira Campos é finalista e está vindo para Curitiba para defender um prêmio importante. Ficaram curiosos, ficaram felizes, queriam saber qual que era o projeto. Até a semana que vem, o Victor vai na Câmara dos Vereadores receber um prêmio lá. Em Siqueira Campos. Em Siqueira Campos, relacionado ao projeto, a ser um dos finalistas. Como é que é carregar um pouquinho dessa responsabilidade, Victor? Agora, o cenário mudou um pouco, né? Os vereadores reconhecendo lá em Siqueira Campos o trabalho que você fez, a ideia que você teve, os deputados aqui em Curitiba reconhecendo, recebendo você aqui para um evento muito interessante, uma oportunidade de conhecer estudantes de todo o Paraná. Como é que está sendo essa responsabilidade? É muito diferente da minha realidade. Eu nunca, não tinha contato com isso, não dava entrevista. Agora, o tempo todo, liga, entrevista, o meu tio. Professores também, professores de Coatiguá me chamaram para apresentar lá para jovens vereadores. Que legal, que legal. Então, está bem diferente da minha realidade. Nem imaginava, né? Que uma ideiazinha plantada em sala de aula traria tantos frutos aí, né? Sim. Só falta agora, quem sabe, quem sabe o projeto ficar com o primeiro lugar. Daí ele teria a chance grande de virar um projeto de lei de fato. Qual a expectativa com relação a isso? Vai que esse prêmio vai para a Siqueira Campos. Então, vai que... Como é que está a expectativa também pela disputa aí? Não sei qual é. Estou otimista? Sim, estou otimista. Você chegou a dar uma lida nos outros projetos, sabe? O que os outros colegas apresentaram. Também eu gostaria de saber o que vocês estão achando dessa oportunidade de ter o contato com estudantes que tiveram ideias muito legais também em outras regiões do nosso Paraná. Sim, eu li sobre outros projetos, sobre o projeto de primeiros socorros, o das drogas também. É legal porque a gente vai fazer novas amizades, conhecer novas pessoas, novas ideias, compartilhar nossas ideias, nossos pensamentos. Então, acho que é bem interessante. Professora, e a sua expectativa para esse encontro aí com tantos outros estudantes e professores? Também. Socialização, a hora de trocar ideias, até mesmo formas de trabalhar em sala de aula. Então, estamos bem otimistas. Uma oportunidade bastante interessante para todos que estão por aqui, né? Então, está legal. Para quem pegou a entrevista pela metade, hoje nós conversamos com o Vitor Manuel Coutinho Zanini. Ele tem 15 anos, é aluno do primeiro ano do ensino médio no Colégio Estadual Sagrada Família de Siqueira Campos. Norte pioneiro aí do nosso estado. E ele veio acompanhado da professora de Sociologia, Silvia Carla de Campos Carpanese. Vitor, professora Silvia, muito obrigado pela presença de vocês, que a semana seja de muitos aprendizados, seja de experiências muito interessantes a vocês dois. E muito boa sorte aí, já que você tem a tarefa ainda de defender o seu projeto de lei, que seja uma experiência cheia de boas surpresas para vocês dois. Muito obrigado pela presença de vocês no nosso programa da Rádio Assembleia. Obrigada, eu que agradeço. Tá legal. Pessoal, então, o programa da Rádio Assembleia volta amanhã e a gente se vê. Até a próxima.